Olimpíadas agora, esta quinta-feira, foi especial para duas brasileiras no Japão. A Rebeca Andrade conquistou a prata no Individual Geral da Ginástica e a Mayra Aguiar ficou com bronze no judô, a terceira medalha dela em Olimpíadas. E para comentar essas duas conquistas aí das brasileiras, a gente conversa ao vivo com o comentarista Rodrigo Campos. Rodrigo, boa noite, meu amigo. Boa noite, Paulo. E o sucesso que o Brasil teve hoje com as medalhas de Rebeca Andrade e Mayra Aguiar representa muito mais que conquistas esportivas. Em comum nessas duas meninas, existiu o sonho de brilhar nos Jogos Olímpicos. Aliás, sonho de 10 a cada 10 atletas. Mas muito maior que isso, existiu também uma enorme vontade de superar adversidades. Rebeca enfrentou todos os obstáculos possíveis para uma menina que, sem possuir recursos financeiros, chegou até a pensar em desistir. No entanto, o coração de mãe que nunca se engana, mais uma vez foi fundamental na sua sábia decisão de permanecer sonhando, treinando, acreditando e hoje pulando de alegria. Mayra também é exemplo de superação. Quem poderia imaginar que uma atleta que em novembro de 2020 estava sendo submetida a uma intervenção cirúrgica, após grave lesão no joelho, oito meses depois estaria subindo ao pódio, exibindo uma medalha. Dez é o número de cirurgia que, juntos, essas atletas sofreram, essas guerreiras. Rebeca Andrade, prata na ginástica olímpica, três cirurgias. Mayra Aguiar, bronze no judô, sete cirurgias. Dez é o número ideal para definirmos o orgulho que sentimos por elas. Nem prata, nem bronze. Elas são ouro quando o assunto é resiliência. Paulo, Catiúcia. Certo, Rodrigo. Obrigado. Vamos ver, então, como está o quadro de medalhas dos jogos. A China ultrapassou o Japão e agora lidera o quadro. Está com 15 medalhas de ouro, sete de prata e nove de bronze. O Japão vem em segundo, com 15 ouros, quatro pratas e seis bronzes. Os Estados Unidos continuam em terceiro lugar, com 14 ouros, 14 pratas e dez bronzes. O Comitê Olímpico da Rússia segue em quarto, com oito ouros, 11 pratas e nove bronzes. E a Austrália permanece em quinto lugar, com oito ouros, duas pratas e dez bronzes. Já o Brasil subiu para o décimo sétimo lugar. Nós temos sete medalhas agora. Uma de ouro, três de prata e três de bronze. E a gente vê também como está a agenda de competições dos brasileiros. Ainda hoje, às 11 da noite, tem vôlei masculino Brasil e Estados Unidos. Às 2h35 da madrugada, é a vez de Robert Scheidt na vela laser na sequência. Às 2h50, tem mais prova de vela com a dupla brasileira Martini Grael e Caena Kunze. Às 5h da manhã, o Brasil pega o Canadá na disputa pelas quartas de final do futebol feminino. E às 9h da manhã, tem vôlei de praia masculino. Os brasileiros Bruno Schmidt e Evandro enfrentam uma dupla da Polônia.